É desse jeito. Do nada eu decidi customizar e dar uma vida nova para esta saia. Vou apenas aplicar um detalhe nos bolsos de trás. E para isso eu vou utilizar essas amostras de tecido que você pode conseguir em lojas de estofados. É uma estampa mais linda do que a outra. Eu já cortei no formato dos bolsos. Vou te mostrar como é feito o processo. É só riscar com uma caneta seguindo o desenho do bolso desse jeito. E quando for cortar, lembre-se sempre de deixar um centímetro de margem. Se quiser pode usar um papel como molde, porque depois é preciso dobrar para fazer o acabamento. E lembre-se sempre de passar o ferro para marcar bem esse vinco. Agora é só escolher uma linha que combine com o tecido. E para essa customização eu vou utilizar minha Singer Facilita Pro. Mas antes de costurar, eu preciso fixar o tecido na saia utilizando os alfinetes. Assim não tem erro. Quando passar a costura, o tecido não vai sair do lugar. Agora sim, vamos costurar. Aqui eu vou utilizar o ponto reto mesmo. Basta fechar em volta, simples assim. E sempre com o meu alfineteiro aqui do lado. Vou removendo os alfinetes conforme vou passando a costura. Acho muito mais prático costurar assim. E olha só esse acabamento. Fica lindo de verdade. Mas calma que ainda não acabou. Aqui nessa parte eu preciso fazer uma costura à mão mesmo. Isso porque se fosse na máquina, acabaria fechando o bolso. Ninguém vai querer um bolso fechado, né? Aqui é um jogo de calma e paciência mesmo. É só ir dando alguns pontinhos e esquecer da vida. E o que você tá achando desse vídeo? Me fala aqui nos comentários. Já já eu te mostro o resultado. É claro que aqui nós aceleramos bem esse vídeo. Mas o processo na verdade é bem lento. E olha só como que ficou. Eu não sei você, mas eu amei o resultado. Será que vale um like nesse vídeo? Agora é a vez de customizar essa calça jeans. E para isso eu vou aplicar essa renda assim nos bolsos. Acho que vai dar bom, hein? Esse outro tipo de renda vai para os bolsos de trás. Eu vou aplicar na barra da calça também. Daqui a pouco você vai ver como. Primeiro eu corto exatamente a quantidade de renda que eu preciso para cada barra. Agora é só passar uma costura reta deixando dois dedos sem costura para fazer a emenda depois. Agora não tem segredo. É só passar uma costura ao redor da barra desse jeito. E tem um detalhe. Isso deve ser feito com a calça virada pelo avesso. Agora é só cortar o excesso de renda e juntar as duas pontas. Só que tem um detalhe. Você precisa inverter as pontas da renda para isso dar certo. E passar uma costura reta bem aqui. Prontinho. Agora é só cortar novamente o excesso e passar mais uma costura aqui para reforçar bem. Depois passamos uma costura reta na outra extremidade da renda. Assim vai ficar perfeito esse acabamento. Daqui a pouco você vai ver o resultado. Pronto. É só desvirar a calça para o lado certo e dobrar a barra para a nossa renda aparecer. Assim você pode utilizar dobrado ou desdobrado. Do jeito que você preferir. Agora vamos para os bolsos. Aqui a costura vai ter que ser a mão mesmo. É só começar dando uns pontinhos nessa parte de cima. Depois disso vamos descendo e franzindo a renda para que a curva do bolso fique bem certinha. E vai fazendo desse jeito até o final do bolso. Sempre com calma, sem pressa de terminar, curtindo o processo. Acelerei o vídeo, senão a gente não sai daqui hoje, né? No final eu sempre corto o excesso, deixando um centímetro de renda para dobrar e fazer o acabamento. E vai ficar bem lindo. Só confiar. No bolso de trás, eu aplico a mesma renda que apliquei nas barras da calça. E o processo de costura é o mesmo dos bolsos da frente. Sempre com muita calma e dando atenção aos acabamentos. E pronto. Agora temos uma calça jeans exclusiva. Espero que você tenha gostado da ideia. Agora é só dar asas à sua imaginação. Olha essa jaqueta jeans que estava pedindo uma repaginada. Vou aproveitar essa renda lindíssima que já tinha aqui guardada, esperando por algo assim. Vou começar aplicando na parte de trás da jaqueta, seguindo o desenho da costura. Eu posiciono a renda e marco tudo com alfinetes para não sair do lugar. Agora eu corto o excesso da renda, deixando um centímetro de sobra. Assim, eu posso virar para dentro e fazer um acabamento perfeito nas bordas. Esse processo é repetido em toda a volta da renda. É só cortar, virar a borda para dentro e alfinetar. Essa parte do processo é a mais minuciosa e demorada. Até mais do que a própria costura. Mas se você fizer assim, na hora de costurar vai ser muito mais rápido e não vai ter erros. Do outro lado é a mesma coisa. Vou seguir o próprio desenho da jaqueta, sempre deixando a margem de um centímetro e dobrando para dentro. Ai gente, esse processo é delicioso. Eu amo fazer esse tipo de trabalho. Mal posso esperar para ver essa peça finalizada. Aqui no bolso, eu corto os excessos mais uma vez e vou ajeitando as pontinhas para não ficar nenhuma rebarba. Aqui é só fazer um pequeno corte na renda para deixar o botão aparente. E agora é a hora de passar uma costura à mão para finalizar essa parte. A costura é feita à mão, pois se fosse na máquina acabaria fechando esse bolso. Assim como vimos no vídeo da calça e da saia jeans. No final, eu passo uma costura no entorno do botão também para ficar tudo perfeito. E agora sim, vamos passar uma costura na máquina. Aqui eu escolho o ponto zigue-zague e ponho na largura 5 para ficar bem aberto o ponto. Isso é importante porque aqui o ponto reto talvez não segure muito essa renda e pode ficar um monte de falhas na costura. Lembre-se de utilizar uma linha na mesma cor da renda, assim o acabamento fica totalmente invisível. E é isso, vai costurando em todo o entorno e removendo os alfinetes da marcação. E é nessa hora que eu viajo na costura. Meus pensamentos vão longe e é uma verdadeira terapia. Olha só isso, vai ficar lindo! Na parte de trás é a mesma coisa, não tem erro. A parte mais difícil foi posicionar a renda. Agora é só costurar sem medo de ser feliz, até o final. E aí, o que você está achando desse vídeo? Será que vale o seu like? Estamos quase finalizando e este é o resultado. Essa é uma jaqueta com mais de 20 anos que foi totalmente revitalizada. Eu amei de verdade. Lembrando que é só uma ideia para você se inspirar. Isso pode ser feito de inúmeras formas. Eu não sei você, mas eu amei essa customização que foi bem simples, mas que já deu uma cara nova para essa peça. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E lembrando que eu tenho um curso completo de ajustes, consertos e transformações de roupas. Se você quiser saber mais informações, é só clicar no link que está aqui no meu perfil. Tchau, tchau!